Olá amigas, olá amigos. Se você, de qualquer parte da Paraíba, quer participar da militância de Lula, Ricardo e Vener, é muito fácil. Dê um oi para 98139-1500. Eu vou repetir, 98139-1500. Você vai receber material para fazer a nossa campanha, sem sair de casa, gastando no máximo 15 minutos por dia. Seja um militante do presidente Lula, de Ricardo e de Vener. Vamos juntos. A Paraíba tem pressa de ser feliz.